As plantas ainda estão pequenas e até passam despercebidas aos mais desatentos. É o início de uma mini floresta na escola Manuel Ferreira Patrício, em Évora. Paredes meias com o campo de jogos, o espaço está ao cuidado de alunos e professores. Hoje estivemos a verificar se debaixo das plantas a terra estava úmida e estivemos a colocar mais palha para ficar um bocadinho mais espessa para quando pomos água lá dentro não evaporar mais rapidamente. Eu acho que é interessante ver o crescimento das plantas para ajudar no planeta e também a gente costuma ficar com o nosso grupo, colocar água e também colocar feno nelas. É importante para o planeta porquê? Para nos dar mais sombra, mais oxigênio e melhorar o mundo. Os alunos tratam das plantas e acompanham o seu crescimento. Ao mesmo tempo, têm exemplos práticos da matéria dada na sala de aula. Tudo aquilo que nós falamos, em teoria, em sala de aula, depois podem ver aqui na prática. Desde a luta pela luz, que é aquilo que nós estamos aqui a observar, com plantas de diversos portos, grande porto, médio e rasteiras, desde a umidade que se vai criando aqui à volta destas plantas. Portanto, tudo aquilo que nós falámos acaba por se ver aqui localmente. Temos uma consciência maior que os adultos, portanto, eles sabem perfeitamente que as plantas são os únicos seres vivos que produzem o seu próprio alimento e que nos dão oxigênio. Portanto, há que promover a criação de espaços com plantas. Medrunheiros, murtas, azinheiras, carvalhos portugueses ou lecrim são algumas das espécies plantadas. Mas esta não é uma floresta qualquer. Foi aplicada uma técnica inovadora que prevê que as plantas cresçam mais rápido. As florestas de Mewaki têm uma abordagem única no reflorestamento e dão a prioridade a plantas nativas, espécies nativas, e plantamos elas num sentido denso para criar florestas autossustentáveis e de crescimento rápido, que restauram a biodiversidade e melhoram a comunidade também. Aqui plantamos 100 metros quadrados, 300 plantas, de 29 espécies, representando as herbáceas, as arbustivas, as árvores, e até as árvores de dócil maior. E por termos plantado e seguindo a metodologia em Mewaki, daqui a uns 10 a 15 anos vamos ter uma floresta madura, que normalmente demora uns 100 anos a crescer, sem intervenção nenhuma. Esta pequena floresta, a Mewaki, é uma das primeiras do país no interior de um estabelecimento escolar. Com as alterações climáticas na ordem do dia, os promotores querem ver replicada a ideia por todo o país.